Bom dia, meus amores! Hoje o dia vai ser intenso, eu já tô quase terminando de me arrumar e eu quero vocês comigo. Vamos lá! Tô indo pra minha aula de passarela, que é o primeiro compromisso. Depois já vim direto pra academia, que eu já até coloquei look. E vambora, que hoje o dia vai ser do jeito que eu gosto. Tá agitadíssimo! Eu tô indo agora pra uma das partes que eu mais amo na minha preparação, que são as aulas de passarela com o Neyme. Porque ele é um professor incrível, assim. Além de me ensinar como andar melhor, como parar melhor, como encarar melhor as câmeras, ele me passa uma energia muito maravilhosa. Aula de passarela concluída com sucesso. E agora eu vou pra um momento do meu dia que é o que eu mais espero sempre, que é a hora de me exercitar. Tô indo pra minha aula de Muay Thai. E eu gosto sempre de frisar, gente, que exercício físico é algo que pra mim não é só pra ter um corpo bonito pro Miss Universo. Isso é a consequência. Eu gosto de me exercitar porque eu me sinto mais leve. Eu sinto que eu ganho mais energia pro meu dia. Eu me sinto endocrinada. Amores, cheguei em casa na correria. Já tomei meu banho, já almocei. Agora eu tô terminando aqui de me produzir. Que hoje tem evento da Polishop. E eu vou anunciar minha campanha pro Miss Universo. Tô super feliz com essa oportunidade. Vão ter mais de 15 mil pessoas lá. E é claro que eu quero que vocês acompanhem esse momento junto comigo. Tá passando um filme assim na minha cabeça, sabe? Do quanto tudo isso tem sido transformador pra mim. No dia seguinte que eu fui coroada, eu assumi um propósito de que eu iria impactar o maior número de pessoas possível através da minha comunicação. E é isso que eu busco diariamente. E perceber que eu tô conseguindo fazer isso. E o tanto que eu tô aprendendo com as pessoas, ouvindo as histórias das pessoas, indo pra lugares diferentes, conhecendo gente nova, assim, me motiva demais. Eu me sinto preparada pra ir pra os Estados Unidos, pra Atlanta, representar nosso país, carregar o nome dele no peito e mostrar a força de todos nós. Caraca, cadê esse time? É, eu não tô achando estranho. Tô tremendo, tá vendo? Ah, eu tô tremendo. Tô tremendo. E aí, olha aí. Tá pensadíssimo. Não tô acreditando que eu vou subir nesse palco. Olha essa energia, olha esse público. Eu sou emocionada. Meu olho tá cheio de lágrimas, a mão tremendo, a perna tremendo. É agora. Boa noite, todos e todas. Boa noite, família Polishop. Obrigada, João. É um prazer estar aqui mais uma vez nesse palco. Eu confesso que meu coração tá acelerado, afinal de contas. Foi aqui que tudo começou, né? Foi um novo início pra mim. E desde março que eu venho me preparando muito pra levar o nome do nosso país no peito de verdade, né? Mostrar a força do nosso país pro mundo todo. Tô tendo essa oportunidade. Inclusive, ontem, não sei se você chegou a acompanhar, mas o Miss Universo fez a postagem oficial. E a nossa torcida é a maior. Gente, acabei de ter cedo o palco. Eu ainda tô tremendo. Eu não sei descrever a emoção que eu senti. Ver tanta gente gritando e de estar de novo naquele palco foi assim, sem palavras mesmo. E agora, finalmente, compartilhando com vocês, nós vamos usar a hashtag Torcida Julia Horta. Não tinha como ser diferente. Ela tá comigo desde os 5 anos atrás, quando eu comecei nessa jornada no mundo Miss. E acompanha mais do que a Julia Miss, mas a Julia Pessoa torcendo por um estudo. Então é com muito orgulho que eu vou continuar carregando essa hashtag. Torcida Julia Horta, sem acento. Mas a campanha não para por aí. A gente também teve a ideia de usar a campanha que vocês criaram. De usar os famosos dedinhos, faz e amor. Que é justamente essa mensagem que eu quero transmitir pro mundo do Miss Universo. Então se você puder, faz uma foto demonstrando essa torcida e me marca que eu vou ficar muito feliz. Estamos juntos, meus amores. Eu amo vocês. Vocês fazem parte desse sonho comigo.